Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Medieval. E no vídeo de hoje, mas gente linda, estamos aqui com a pijama, né pijama? Sarve, fica aí, porque hoje nós vamos dar uma linha, uma pequenininha evoluída, mano. Mas antes, gostaria de agradecer vocês pelo feedback enorme no primeiro episódio. Hoje tem o primeiro episódio e ele está disparado, indo super bem no canal. Estou muito feliz, então, muito obrigado, gente. De verdade, essas coisas, como só o fato de você assistir o vídeo, já muda totalmente o meu dia. Então, obrigado de verdade mesmo, isso me deixa muito feliz e tamo junto. Bom, no vídeo de hoje, eu estava vendo a seguinte coisa. Eu estava cogitando fazer um beacon, um sinalizador. Eu sei, tipo, é meio aleatório você pensar, a Jota vai fazer um beacon no terceiro episódio. É, então, eu estava pensando o seguinte, como beacon, eu posso literalmente conseguir regeneração 2 e com isso, eu posso fazer uma farm de resistência, de endurecimento. Na minha cabeça é uma coisa legal, até porque conseguir ferro, ouro e esses minérios não é difícil. Então, o sensei Lajota pode finalmente fazer o seu dojo de treinamento supremo. Enfim, será que eu já consigo usar uma armadura de ferro? Ferro, peitoral, para vestir, para você ter resistência 30. Qual resistência que eu estou? Eu estou com resistência 22. Putz. Por que tinha um pillager aqui? Sei lá. Ah, gente, eu não sei se eu mostrei, mas em off eu dei uma melhorada na casa, obviamente. Coloquei mais detalhes, coloquei umas plantas e também eu literalmente plantei um montão de cana. Tipo, eu plantei cana aqui, ali tudo, ali tudo, ali tudo, ali tudo, até dar a volta em tudo. E com isso, a minha habilidade principal é fazendeiro. Basicamente, em todo momento, mesmo tudo parado, ó. Mais 5 fazendeiros, mais 10 fazendeiros. Toda hora eu estou ganhando nível de fazendeiro, porque toda hora alguma cana cresce. Então, depois de um certo tempo, é só vir, quebrar tudo e aproveitar. Gente, seguinte, estou sendo aquele caso hoje para ajudar vocês com o problema que todo mundo está passando. Eu estou ligado que todo mundo aqui quer ser youtuber, mas não tem como. Bom, com o FilmoraGo, muitos de vocês que não tem computador podem editar seus vídeos literalmente pelo celular. Tem vários efeitos para você pegar o teu vídeo, deixar ele incrível e assim virar um youtuber de sucesso. Exemplo, você pode cortar um vídeo, você pode botar efeitos sonoros ou visuais. Você vai ter várias transições e efeitos visuais muito lindos. Sem falar que você pode adicionar vários elementos na tela, como dar zoom, cortar ou colocar até alguma imagem e áudio dentro do seu vídeo. Isso é muito incrível. Enfim, FilmoraGo, incrível para programar para celular e de edição de vídeos. O link está aqui na descrição. Agora está na hora de um ataque samurai. Não lembra samurai não, esse que é um indie, né? Gente, me perdi aqui na vida de samurai. E bom, não sei se vocês lembram, mas no último episódio meio que eu morri para um boss que spawnou o mapa naturalmente, né? É, do último vídeo para cá, ele spawnou mais dois bosses, mas eram fraquinhos. Eu acabei que eu consegui derrotar eles. E com um deles eu consegui, se eu não me engano, esse peitoral, ou já tinha talvez. Eu consegui esse escudo aqui que é bem legal. Ele tem Reflection Defense 2 e durabilidade 5. E eu consegui esse item aqui. Ou ele foi numa torre que eu explorei, não lembro. Mas aparentemente esse item é muito bom, por causa que ele é um peitoral de diamante. O encantamento desse item é aumentado por 17. Não sei como funciona isso aí, ainda tem que testar. Ele é indestrutível. E ele dá um montão de coisas. Sem falar que ele dá mais 7.18 de vida máxima. Então quando eu tiver resistência suficiente para usar ele, eu vou usar porque ele parece branco. Ah, e eu consegui essa bosta do Carlin também, que é um dos bosses. Tem um boss para cada participante da série. E daí spawnou um Carlin de ferro, então eu matei. Enfim, por agora eu não consigo usar muito esse tipo de armadura. Então eu acho que na real eu vou fazer isso daqui, olha. Vou ficar full ouro, que é a única armadura que eu posso ter no momento. E eu vou atrás de minerar obsidian. Porque se eu minerar obsidian, eu posso finalmente ir para o Nether, que é um dos nossos sub-stip de hoje. Já que eu quero fazer um sinalizador. Ou para os íntimos, um beacon. Bom, vamos atrás de algum gravel aqui. Opa, oi, Danete. Vamos? Caraca, velho. Oi. Como que você fala no jogo? Ah, eu configurei o modzinho de falar. Aí, gente. Seguinte, dropou aqui, ó. O Silex, fazer um isquerim e boa. Deixa eu só ajudar o Danete com o mod do Voice aqui, gente. Porque daí a gente já avorta aqui. Gente, acabei de ver que eu já tinha um balde. Fiz outro sem querer, sou burro. Bom, eu consegui ajudar o Danete. Quer ver? Vou provar para vocês. Danete? Oi. Não, era só para provar que eu te ajudei para funcionar o microfone. É isso. Tchau. Ah, velho. Nossa, me dá um susto, ordinário. Foi, Mar. Nossa, parece que ele está falando no Discord, né, gente? Está tão bom o áudio. Esse modzinho que é da hora, hein? Tá, vou descer lá e vamos torcer para a gente achar uma lava rápido. Ah, aqui tem lava, se eu não me engano. Não, é uma só. Não, mas para lá tinha a Maia que eu lembro. Tá, vamos molhar aqui, né? E vamos atrás de Obsidian, galera. Beleza, pegamos 10 Obsidians. No momento eu não vou pegar mais porque minha pequena tela é muito básica, muito lerda. Daí demora demais. Me manda lá, Jota. Não tem ânimo para ficar aqui de bobeira, né? Aí, agora é só a gente fazer um portal para o Nether. E eu acho que vou fazer bem ali, ó, porque ele é um lugar bom. E é isso, não tem muito motivo, não. Portarzinho do Nether, sim, print, está feito. A gente está full on, então os piglinos vão atacar a gente. E, nossa, que aleatório, né? A gente só começou o vídeo e vamos para o Nether, é isso. É que eu quero evoluir, gente. Ah, aliás, vamos para o Nether. Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo que está vendo o vídeo até aqui. Se você está gostando da série, se você está gostando do Lajota aqui no Minecraft UFC, deixa o gostei. Vem aqui no vídeo e faz assim, ó. Enche de soco o gostei. Tem, tem, tem. Deixa um montão de gostei no vídeo. A gente pegou 10 mil gostei no primeiro episódio. Estou muito feliz mesmo com isso. Muito obrigado do fundo do coração. Se quiser deixar o gostei nesse vídeo aqui, mandar para algum amiguinho também aí. Vai fazer o dia do Lajota, mano. Enfim, vamos lá para o Nether. Bom, vou aproveitar que eu estou aqui no Nether. Vou pegar uns quartzo, porque eu estou ligado que quartzo sempre dá muita XP de mineração. Não importa qual jogo. Ó, e não é à toa que agora eu desbloqueei a mesa de encantamentos, galera. Na real, deixa eu marcar aqui o meu portal. Porque se eu morrer aqui... Estou ferrado. Agora o negócio é... A gente anda um pouco aqui no Nether e vê se a gente tem a sorte de achar uma fortaleza. O meu plano com a fortaleza é conseguir o Wither Skeleton para conseguir a cabeça de Wither Skeleton para poder fazer um Wither. E daí um beacon. Mano, bonada. Tu se enfiou aqui no Nether comigo, caralho? O cara é louco, mano. Eu tive que criar um portal ali. Curioso, imagina que tu morre. O que você está fazendo? Estou procurando a cabeça de Wither Skeleton. Que isso, estou procurando uma fortaleza, velho. Você quer... A gente está com pensamentos iguais. A fortaleza... Não, mas quem está procurando sou eu. Eu que fiz o portal do Nether. Tu invadiu. Eu que estou atrás da fortaleza. Oxe, dividi o portal aí, filho. O que você... Eu divido, mas você não está atrás de nada, não. Eu que estou. Vai, posso sair daqui. Eu quero o Blaze. Eu quero o Blaze. Preciso de Blaze. Por quê? Eu vou mexer com encantamentos, encantamentos, poções. Delete, é o seguinte. Você tem alguns bloquinhos do Nether, uma Nether hack para no SDC fazer uns bagulho? Não tem nada. Tenho nada. Tenho aqui um pouquinho só de pedra. 16 pedra eu tenho. Putz. É. Tá bom até. Tá bom até. Cara, na real eu acho que tem um baixão ali. Pera aí. Eu tenho muita madeira. Tenho muita madeira aqui, Alex. Vem. Tu quer ir no baixão comigo? Eu acho que eu acho um baixão. Ah, vai. O baixão é perigoso, mano. Você quer ir lá ver? Você tem alguma coisa de orelha no seu corpo? Não tem nada. Não. Toma o capacete aqui. Pega aqui. Equipe aí que Deus bicho não te ataca. Vamos lá, vamos lá. Só vamos pegar um pouquinho de madeira porque é melhor do que não ter nada, tá ligado? Eu já tenho a madeira aqui já, LG. Ah, é? Então beleza. Cadê você? Pega ali pra você. Caraca, tá rico. Vem pra cá, vem pra cá. Na real, a gente não é o primeiro no Nether não. Olha ali, tem uma escadinha de alguém ali. Não, eu já sabia que eu não era o primeiro. Eu acho que o Bruninho já foi também. Ah, então é isso. Mas o problema é, será que ele explorou esse baixão? Cara, provavelmente não, velho. Porque tá muito perigoso tudo. A gente não tem nem armadura, LG. Eu tô louco, eu vou mesmo assim. Ó, tem o Piglin bruxo ali, cuidado que ele ataca. Ele ataca sem mais, sem menos. Sem mais, sem menos. Sobe aqui, sobe aqui. Aqui geralmente tem baú, da Letinha. Tem dois Piglin bruxos aqui, da Lute. Corre, corre, LG. Triga eles, triga eles. Sai, não troca, não troca. Aí morremos. Ah! Não! Corre, LG, que eu vou pegar os balões. Corre, que eu vou pegar os balões, LG. Pega! Eu não quero mais morrer, eu já cansei disso. Vem, seus lixos. Cadê tu, LG? Eu tô por onde a gente veio, eu tô aqui me enfrentando os bichos. Meu Deus. Ai, um ficou bravo comigo. Meu Deus, os bichos é muito forte, velho. Boa! Uh, LG. Boa. Olha só, eu achei aqui, Angel do Bastião. E eu acabei pegando, então acho que ele ficou com dano pra mim. Deixa eu ver. Tenta pegar ele, acho que vai levar dano, né? Até, 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 até. Mas o que ele faz? Eu consegui aqui, cenoura dourada, duas lobesídeas de chorona. E essa aqui eu também não sei não o que esse negócio faz não, velho. Que que é isso aí? Ah, não sabe? Então, depois não descobre. Então, o Bastião, acho que a gente não tem força suficiente pra explorar ainda. Pelo jeito, ele é cheio de piglinbrute, né? É, velho, não dá não. E eu pego uma maçã dourada também. A maçã dourada é boa. Tá, então vamos descer pra outra hora esse Bastião? Acho que não tá valendo a pena, cara. Cara, então, eu vim aqui até de Blaze, tá ligado? Eu precisava de um Blaze, mano. Ah, eu também tô meio nessa. Na real, eu quero meter isqueleto, né? Mas também vai servir. Meu Deus. Vem pra cá. Que isso, Delati? Vem pra cá. Viado do céu, cai como aqui, mano. Eu vi. Vai, Claudinário. Você quer me trapar, seu vagabundo. LG. Oi. LG. Calma, eu tomou corombo aqui. Ai, Jesus. Matei. Não, LG. O carinho dele boiando. Não. Pega meus índios pra mim. Pera, você tem bastante madeira, não tem? Tem. Tem aqui o baú. Vou fazer mais um baú, por precaução. Ó, Delati, coloquei teu sentimento no baú aqui, mano. Agora o problema é você vir buscar, que tá meio longe, né? Pô, tá ligado aquele anel do baixão? Como tu morreu, agora ele é meu. Tá escrito dono LGGJ. Levar meu anel. Eu vou deixar aqui no baú, mas tu vai levar dano. Esse é o problema. Cara, como que eu vou chegar aí agora, hein? Ó, Delati, eu vou dar uma olhada na redondência, mas não vou te abandonar não, tá bom? Beleza. Terminei de olhar, tô com medo. Vou te esperar. Tô muito longe, não. Tô achando já os caminhos aqui, nosso. Galera, o Delatinho morreu mais uma vez. Coitado, tá passando aperto aqui pra conseguir voltar. Eu vou arrumar esse portal aqui do Nether pra fazer um portal lá no Overworld e vendo o que dá, vai, que daí ele consegue voltar mais fácil. Faz aí, LG. Tá difícil, Celeste? Passa as coordenadas aí que eu já vou multiplicar por 8. Sério? Ah, tá no chat, tá no chat. Já mandei no chat. Carma aí que eu tenho quebrar pelo menos umas 5 obisílias aqui, Delati. Vai demorar um pouquinho. Ah, mano. Na verdade, não precisa fazer não, LG. Eu tava sem comida aquela hora, velho. Você acha que você consegue vir normal? É, eu vou pegar de novo aqui uma comida, uns blocos. Eu vou pegar o obisílio mesmo assim, então. Tô indo, agora eu tô com um bloco de comida. Agora ninguém me segura. Vê aí, mãe, vê aí, mãe. Tô esperando isso aqui. Gente, achei outro baixão aqui com o direitinho. E ele tem 3 baús literalmente exposto. Eu vou pegar, não tô nem aí. Vai lá, LG. Você confia em mim? Eu não. Eu confio, tá. Foi. Boa. Tô falando boa, mas ainda sei que eu tô pegando, tá bom? Peguei uma espada aqui, parece legal. Um montão de comida boa. Carninha. Tá. Os primeiros itens foram legais. Encurralou, encurralou. Ah, pegou no cantinho, hein? Encurralou, LG. Vixe, malha. Eu tô bem, caralho. Tá, segundo baú. Ah, massa dourada e bloco. Oh, tem um bloco de ouro aqui, tá bom, velho? Não vou reclamar, não. Eu preciso de blaze. Calma aí que eu vou no último baú, Deletinho. Nós já vai atrás do blaze. Nós vai achar o blaze rápido, não graças a esse baú aqui. Naderita! Nice. Naderita o quê? Bloco ou o charme? Um bloco de naderita. Nove naderita. Nossa, dá pra colocar as ferramentas de naderita já, velho. Tô zoando, né? Não, mas é um negócio se fosse, né? Ó, eu ganhei uma botinha aqui, Delet, que tá falando que solidifica a lava sobre os pés, transformando-a temporariamente em um bloco de pedra de magna. Basicamente, eu tenho uma bota que me deixa imune à lava. A lava? Gostei. É, tipo, se eu pisar na lava, ela vira, parece que outro bloco, alguma coisa assim. Caraca, velho, faz o teste. Cadê? Vamos mandando aí se precisar no Wi-Fi. Porque vai que ela não funciona de primeira, daí, tipo, a gente tá mal longe, morre. É, cara, eu acho que o bagulho é, a gente tá meio fraco ainda pra vir pra cá, mano. Vamos voltar, e se a gente ver que vale a pena em outro momento, a gente volta, Deletinho. Acho que não tá valendo a pena, não. Beleza, gente, seguinte, é, infelizmente, nosso plano do beacon ainda não vai dar certo, porém, eu ainda tenho como solucionar nosso problema e continuar com o nosso esquema de fazer uma sala de treinamento pra gente ficar tunado. E minha katana tá quebrando, vamos fazer uma katana de diamante, que nós é evoluído agora. Levamos essa aqui até quebrada e nós pega outra. Bom, a gente tava dando uma olhada as utilidades dos itens de diamantes e parece que tem um montão de coisa legal que dá pra gente fazer com coisas de diamante. Significa que logo, logo, a gente pode ter umas armas bem interessantes pra combate. E, bom, do jogo que a gente vai fazer aqui de treinamento, eu preciso de espaço e eu tenho que saber o lugar que eu vou fazer ele. Eu tô pensando em vir e fazer ele bem aqui na parte de baixo do meio da vila. Eu acho que é um lugar bom. Se eu fizer ele aqui, que é mais ou menos o meio de tudo, basicamente vai virar... Dá pra fazer uma fonte aqui no meio da vila e depois dá pra esconder ele aqui. Então, eu quero fazer ele aqui. E eu vou cavar toda essa área aqui. Enfim, vou cavar uma arinha aqui e daqui a pouco eu volto, gente. Vai demorar um pouco. Galera, seguinte, terminei de cavar essa parte aqui, ó. Ficou um espaço tech bem legal. Pra início, ele vai dar conta de tudo que a gente precisa aqui pra nossa área de treinamento. E agora eu vou fazer um chãozinho fofinho de terra mesmo. Vai ser de terra o chão mesmo. E daí, depois, eu vou mudar o chão de bloco. Aí, você pode estar se perguntando. Sem sei lá, Jota, por que você tá fazendo chão de terra? Carma, carma, sem sei lá, Jota explica. Vou fazer de terra, por causa que aqui é um campo de treinamento, mano. Os caras têm que treinar na terra, aqui, nos bagulhos sofridos, entendeu? Aí, terminamos de espalhar. Agora, eu vou separar uns bloquinhos de construção pra nós fazer, tipo, os caminhos. Espalhar, tipo, por exemplo, as berries e outras coisas. Que agora vai começar a virar um jeito de treinamento aqui. Isso vai ficar bom. Vocês vão ver. A gente vai formar todas as debilidades que eu tenho interesse agora no começo do jogo com elas. Uma coisa que eu tava vendo aqui é que eu tenho muito ferro. Eu tava pensando em pegar aqui, ó, e fazer umas barrinhas de ferro. Fazer só 32, acho que já vai dar por enquanto. O meu plano é fazer, tipo, um campo de treinamento igual aqueles do exército, tá ligado? A primeira parte vai ser, mais ou menos, você treinar a sua resistência. Que, no caso, é passando pelas berries. Chegando aqui, você vai ter um único bloquinho pra descansar. Descanse o que você puder. E depois vai ter mais um caminho de berry. Já aqui, vai ser o seu campo de treinamento à natação. Então, aqui, você vai treinar e provar que você sabe nadar. Então, ó, a gente vai passar pelas berries, vai treinar a resistência, vai descansar um pouquinho, vai chegar aqui, ó. Agora sem nada. Saindo da natação, você já vem pra mais um caminho de berry. Aqui você tem um leve descanso de novo. E aqui tem mais berries. Esse é o primeiro tipo de treinamento que eu quero desenvolver aqui na nossa área. Obviamente, eu quero testar mais itens pra adaptar ele cada vez melhor. Porém, ainda não acabou. Tem mais um tipo de treinamento que eu quero desenvolver aqui. E o próximo esquema de treinamento que eu quero desenvolver é o de corrida. O meu plano aqui, basicamente, é criar uma área no qual eu posso treinar várias habilidades em segurança e sem morrer. Então, no futuro, eu quero colocar um mob spawner aqui pra gente poder treinar combate e fazer um local no qual a gente possa treinar com outros players PVP. Assim também, ganhando mais combate e resistência ao mesmo tempo. Então, eu quero que você possa treinar tanto sozinho quanto com mais amigos. Sem falar que eu tô olhando aqui e tem vários outros tipos de habilidade que a gente pode treinar. Exemplo, arquearia. Dá pra eu fazer alguma coisa com arco e flecha. Eu só tenho que pensar no quê? E o magia a gente treina com adaga. Eu vou ver se vale a pena no combate. Se vale a pena, eu posso criar uma área. Bom, por agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou cavar a área da corrida e depois eu volto aqui pra explicar como que vai funcionar pra vocês. E daí, no final, eu trabalho numa decoração e a gente vê melhor. Mas calma aí que tem umas coisas pra resolver ainda que vai ficar legal. Beleza, gente linda. Passou um bom tempinho. Peguei um pouco de areia da alma. Peguei areia. Fiz vidro. Falei com o Delete. Falei com ele. Fiz um montão de coisa pra arrumar os itens e tá ficando da hora o nosso campo de treinamento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, eu pensei em algumas coisas. Eu não sei se vai funcionar ainda. Vou colocar e daí no futuro a gente testa. Eu tava pensando na seguinte coisa. Nós vamos passar pelas barriers pra tomar dano e ganhar resistência, né? Porém, se a gente tiver uma bota que tenha, é... Passos das almas, que a gente vai andar rápido na solceira, a gente pode andar no meio da metade do bloco e tomar dano ainda. Talvez funcione pra andar mais rápido. Eu não tenho certeza. Daí, meu plano é fazer isso daqui. Tipo, é mais um teste, né? Tipo, não tenho garantia que vai pegar. E bom, aqui como vocês perceberam, eu abri uma voltinha que vai ser a área na qual nós vamos treinar agilidade. O meu plano, basicamente, é pegar algum bloco bonito, colocar aqui no chão. Eu tava precisando de algum bloco iluminado. Porém, como eu não tenho ainda, eu vou colocar daqui a pouco. O que eu vou fazer aqui, ó, é vir aqui, fazer uma parede de vidro bem legal. Mais ou menos assim. Daí a pessoa, ela vem aqui, ó. Aqui, ó, treinando agilidade. E olha a minha agilidade subindo, olha a minha agilidade subindo, ó. Ó, ó. Cada volta dá mais ou menos 50 de agilidade, gente. Olha isso aqui, ó. 50 de agilidade numa volta. Enfim, eu tenho mais planos. Esse é o primeiro plano pra resistência, eu quero fazer isso daqui. O próximo, eu quero abrir uma área aqui e fazer, tipo, um chão com areia, cacto e alguma forma da pessoa se regenerar a vida. Ela só fica parada no cacto, tomando dano e regenerando. Eu acho que é uma ideia bem boa também. Quem sabe, se a gente fizer umas poções de regeneração, isso pode funcionar. Depois, ó, dá pra fazer a poção de regeneração de 1 minuto e 30. Se dá pra fazer demais. Tem esse charme do apoteoses. Eu vou ter que dar uma estudada pra ver se ele gasta, se ele é infinito, como que ele é. Mais exemplo, ele é uma possível opção de como fazer isso. Mas a gente vai ter que estudar e ver o que a gente pode fazer tanto por enquanto. Bom, o meu objetivo agora é decorar aqui, deixar bem bonito. Porém, antes, eu quero dar uma voltinha aqui e testar como que tá funcionando aqui, ó. A nossa farmizinha, né, mano? A nossa farmizinha bolada. E, galera, eu fiz um peitoral de ouro pelo simples motivo que, ó, se vocês olharem aqui na direita, quando você tem uma armadura de ouro completa, você ganha mais 9.57 de bônus de resistência. Então vai dar bom. Editor, pode deixar sem a minha câmera, que nós vamos fazer uma volta completa aqui pra ver quais são os resultados. Então, ó, vamos até anotar quanto de resistência a gente tem na entrada, ó. 7868.65 traço mais 9.12%. Esse é o número exato que a gente tem na ida. E também anotei o quanto que a gente tem de natação, que a gente vai nadar aqui nesse percurso também. Enfim, vamos testar, galera. Bom, pelo que eu percebi, aquele mais depois, aquela porcentagem extra que dá, é de acordo com a quantidade da durabilidade da sua armadura. Porém, a gente foi de 7868, a gente foi pra 7965. Basicamente, a gente ganhou 100 pontos de resistência, que é bastante. E de natação, a gente ganhou só 10 pontinhos. Mas natação não é tão importante, né? Só pra, tipo, tu fazer o percurso. Eu vou fazer um esquema até que se você não quiser, você nem vai precisar, tá ligado? Já de agilidade, a gente já fez o teste, ganha 50, né? Boa, até 50, muito bom também. E com o tempo, a gente vai expandir nosso dojo. Agora o que falta é deixar ele lindo. Mas vai ficar pro episódio de amanhã. Eu já vou trazer ele decorado, bonito. Então, se você quer ver ele logo de cara, já deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque assim que o próximo vídeo de Minecraft, o FC Medieval sair, você já pode vir e assistir. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu gostei, por ter sorrido em algum momento do vídeo. E é isso, é nóis, falou e oba!